Vai se entregar pra mim Uma primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito louco Quero teu amor bandido Minha alma viajante Coração independente Por você corre perigo Tô a fim dos teus segredos E tirar o teu sossego Ser bem mais que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Calvaguei meu corpo A minha eterna paixão Tão longe do chão Tão longe do chão Tão longe do chão